Maneiro, hein? Claro que mandaram o bagulho dessa treta, não mandaram não, mano. Ah, aqui 2h35, treta do Duke com o Todd. 2h35. Deixa eu ver aqui... Pera, posso falar um bagulho? Vamos falar um bagulho dessa, Duque. Vamos lá, Duque, vai, Duque. Vou querer. Calma, calma. Vamos, vamos, vamos. Não, não, calma aí, calma aí, calma aí. Hum, travou. Uma hora de react, já vou sair já do react. Só quero ver essa treta aqui que falaram. Quero ver o que o Todd falou, se o Todd... Se o Todd inventou alguma... Cara, tem uma pessoa com a foto do meu cachorro aqui, velho. Uai, tem outra aqui também, ó. Com a minha foto. Tá, mas calma aí, Duque. R$5,00. Manda salve pro melhor GTM do IP, o Rolon. TMJB tem sucesso. Rolon? Opa, Rolon, bão? Uai, tranquilo, já que você é o melhor GTM do IP, se você estiver atrás de mim numa fuga, você cai pra virar clipe e ficar bonita aqui pra minha live, deixou? Eu tô em live, calma aí, Duque, calma. Não, vê o que você vai falar, pô, tá ligado. Vamos ver. Vai. Só eu, só eu, só eu, vamos lá. Vamos ver. Galera, vocês viram que ele mandou um highlight dele aí, certo? Falando que ele era ele, que ele é o Todd, sei lá o que, sei lá o que. Ah. Primeiramente, esse Todd aí não é nem o Todd, deixa eu falar, não é nem ele, galera, isso aí é o Todd NS, tá? Me tira que não era o MS, porque eu já troquei o X1, já troquei o X2 para o MS que eu tenho aqui. Calma aí, palma aí, calma 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 aí. BK manda um salve e faz um P de PDX pra mim tirar print PRS. P de PDX, ficou bom. Tirou? É nóis. Vamos lá. Esse daqui que é o Todd desse highlight, é o Todd NS, é o Todd NS, que ele era, ele era da Escócia comigo. Já saiu muito tempo atrás, ah, vamos lá. Esse Todd aqui, se você quiser, eu vou começar a esperar aqui agora, então se eu ando, pô, como o amigo tá achando que eu tô liso. É nóis, velho. Oi, irmão, 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 esse Todd... Eu não consigo nem reagir, velho. B. Por isso que o react demora, tá vendo? Quero te dar uma sugada no seu boneco. Eita, peste. Meu pipi no seu popo, ou seu popo no meu pipi? Seu popo no meu pipi. É, seu popo no meu pipi. Zero, dois, um mandou cinco reais. Ou seu pipi no meu popo. O nome da música e melodia safada. Demorou, demorou. Vamos ver esse reactzinho aqui pra nós ir pra RP. Esse Todd aqui não é você, você tá querendo pagar de volta. Outra coisa, outra coisa. Você já foi... É, um P. Você foi nesse... Não, só quero saber isso. Você foi nesse... Gente, hoje, ó. Irmão, todo mundo... Não, mas você já teve tag lá? Você já teve um vale lá? Eu já tive tag, eu já tive tag. O moleque nem te conhece. Relíquia não é tag, relíquia não é tag de NS, irmão. Ah, os caras tá brigando por tag, é sério? Ah não, feião. Os caras, você não é um bagulho, você não é, pai. Cara, que 30 é essa, velho? Eu quero saber desse clipe aqui. Desse clipe tem o quê? É você aqui? Isso aí é eu. É você aqui? Não, Escócia é, pô. Já foi Escócia. Pergunta pro Oliveira, que é 01 da porra da Escócia. Moleque, você é um... Pergunta pra ele, pô. Pode, moleque. Você é rando... Mano, eu acho, ó. Nisso aqui, eu acho que o Todd meteu louco. Eu acho que o Todd meteu louco. Cara, o canal acho que nem é dele, velho. Eu acho que ele meteu louco, tá ligado? É que eu acho que ele meteu louco. Mas vamos ver. Você é rar, você acabou de... Enquanto você vai beijando ela, rapaz. Não é que o Peja Mina também, cara. Vai lá, o Peja Mina é ela que eu faço... Que eu vejo de verdade. Eu vou lá e pego a Mina. Eu vou lá e vejo ela. Eu vou lá e vejo ela. Eita peixe. Porque você já viu, eu já vi já, pai. Relaxa, tá aqui, velho. Valeu? Mano, eu acho que não é o Todd não, tropa. Acho que ele meteu louco, hein. Você, não é você, esse moleque aqui é o Todd, 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 NS, esse moleque aqui é o Todd NS, você é esquisito, você é ruim, você é ruim, ninguém te conhece e vai ser sempre ruim. O povo te conhece pra caralho, né, velho? Você é muito conhecido, velho. Vai ser sempre ruim. Me responde, você é muito conhecido. Você não é muito conhecido, você? Mano, você é muito conhecido, você? Irmão, irmão, calma aí, pô. Você bota o nome de uns caras que... Até o Thiago Oliveira tá na calma. Na meca. Você ficou só no CBA Vale, moleque, não pode. Fala sua boca, moleque. Porra, você acabou de chegar e já tá querendo acertar na janela. Nem teu 01 te segue na porra do Instagram, mano. É pra você olhar, viado. Eu acho que eu não já olhei. Eu acho que eu não já olhei. Ele me segue, cara. Voltei do banheiro, vou terminar com essa... Meu Deus do céu, velho. Fica lá, tá... Mas o que fazer... Ah, do teu Instagram aí. Não, esse daí não é teu Instagram, não, Renan. Tem outro Instagram, chamado Duplo. Que outro Instagram, moleque? Tá louco? Só tem esse Instagram só, retardado. Tá metendo lucro. Tá sacanagem? Tá sacanagem, moleque? Tá sacanagem, moleque? Tá metendo lucro. Você tem outro Instagram. Eu tô falando do outro Instagram que você tem. Você é muito fanfarrão, minha nova. Você é muito fanfarrão. Voltei. Tava no banheiro. Voltei, voltei. Você nem me conhece. E ainda não acabou isso aqui. Você nem meia, o filho da puta. Você é o seguinte. Você é o cofarrão terrível. Você é horrível do caralho. Nada pra caralho. Conhecido pra caralho. Barra ovo de NS. Nunca teve vaguinho de NS. Valeu? Você foda. Já bati x-u com o Todd NS. Se você quiser, eu posso te mostrar aqui. Por causa dos nossos nomes. Eu tenho prova. E você também nunca foi NS. E aí, como é que é? Eu acabei de te mostrar. Eu acabei de te mostrar. Fala pra caralho. Gosa com o pau dos outros e boa. Vai tomar no seu c... Eu chego e comprovo. Você chega e fala que é você e você é o seguinte. Ué, se você quiser, eu te provo aqui tudo, menor. Tem caô não, chefe. Eita. Acabou de mostrar um clipe aqui. Tem caô não, chefe. Acabou o seguinte. Você acabou de chegar e acha que é conhecido. Randa, randa, randa. Tem nem dor no seguidor. Falou que tem bagulho. O mundo já. Você tem mundial de quê, mano? O que você tem mundial? Eu tenho mundial no Point Blank. É em seis campeonatos brasileiros. Seis campeonatos... Mano, o que eu ganho de dinheiro ali? Você nunca vai ganhar em qualquer jogo competitivo que você jogar. É, menor, menor. O que você ganhou... Menor, o que você... Mano, que trinta é essa, velho? Do Point Blank nem existe mais esse jogo. Você nem que porra é essa, meu irmão? Pois é, mas esse ponto é exigido aí. Eu ganho só ganho na Blazing. Sabe o correto? Ganho o que na Blazing? Tá engasguei. Aí, pô... Tu é da onde mesmo? Só pra me saber. Tu é da onde mesmo? Tu é da onde mesmo? É, eu sou mentiroso. Eu sou tão falo, carulhos. São falo, são falo, meu ovo, pô. O barilho é o caralho. Aqui é o último momento que eu te vi aqui, ó. Essa foi a última vez que eu te vi na porta RP. Essa foi aonde que eu tô emocionada. Já perdiu pra mina, pariu? Eu te vi na porta RP. A última vez. Tava no chão. Tava no chão. Tava no chão. Tava no chão. Tava no chão, tava no tiro. Sem... Só pega quando a gente tá sem arma. É, isso aqui é verdade, mano É só trombar os dois no x1 Não tá um falando mal do outro Não tá um dizendo que é melhor que o outro Vai os dois Quebra os dois aí Sei lá, qualquer servidor, véi Isso aí independente Só brota em qualquer servidor Resolve essa parada, tá ligado? Agora você vai ficar tretando assim Meio... Mano, esses moleques são doidos, cara Até mutou, véi Meu teclado não tá nem funcionando Pode liberar Tem mais depois disso, tropa? A do que mutou também Ele tava brigando ainda O que o Todd falou, véi? Fala pra caralho pela internet Fala pra caralho na internet Fala pra caralho na internet Quando eu tô te ameaçando Eu tô só falando que você é uma puta de... Então brota Então brota Então brota Então brota Então brota Que a gente vai tá na mesma arma, então Que ele pica Então brota Ué, eu não tô falando que eu vou fazer nada Que cena, mano Tô te chamando de putinha de internet Que se muta pra ficar falando mal dos outros no chat Se mutou pra ficar dando cem no chat Porra, até a puta de internet E tu fode, porra Caralho Vamos jogar devor agora, é isso? Que cena, gente Vamos devor, Eva Voltamos Passa, que bagulho doido, hein, mano Que cena, cara Que cena, que bora Que cena, que cena Que cena, que cena Que cena de altura, mano Não pode Porra Onde você quiser Tá maluco Acho que vai sair Vai arrumar alguma coisa Vai arrumar alguma coisa Vai se foder O putinha de internet do caralho Quem tu acha que dá nessa briga, VK? Libera o chat Libera o chat Ah, mano, eu... Tá ligado Deu, deu, deu Deu vocês aí, mano Na moral Eu nem opino, velho Porque, tipo, assim Sei lá, velho Eu acho que, tipo É uma 30 mó Nada a ver, tá ligado? Por causa de PVP ainda Sei lá Por causa de RP, velho Valeu, valeu Valeu do QNS Tamo junto Que cena, tio Tava nem esperando Uma parada dessa, meus amigos Companhias Comprinhas De macumba Sai Foda que eu vou ver Um negócio desse Tá louco, é? Esse aqui é o quê? Ah, qual é dessa criança aqui Meus parceiros Que isso, colega? Olha, muito louco de linguiça, mano Deixa eu ir nas prints aqui Vai, pra gente Que isso aí